E o jogador Frazão, ex-membro da Los Grandes, acusou o pro player Igor X de usar macro e mostrou as suas provas em live. Tudo isso ao vivo, gravado pra você agora mesmo. Seu like e sua inscrição é muito importante nesse vídeo exclusivo, não tem lugar nenhum, só aqui no canal. Bora lá pro vídeo? Solta! Então, tropa, tudo começou quando o Frazão foi reagir a vídeos na internet, clipadas, enfim. E aí ele chegou nesse vídeo aqui do Temidos, e lá no final do vídeo, olha só, ele começa a ver o Elgato falando do Igor X. E a partir daí vocês vão entender tudo. Se igualando, todo mundo começou a subir capa, e eu nunca mais tinha sentido aquilo que eu senti quando eu vi o Black, tá ligado? De ficar assim, admirado, tá ligado? Quando eu vi o Igor jogando, mano, pela primeira vez, eu voltei a sentir aquilo que há muito tempo eu não sentia. E no olhar de assustado e admirado e, mano, e, assim, babando, tá ligado? Babando pelo caralho, mano. Então, mano, hoje o Igor, ele despertou isso em mim. Só que, tropa, a gente é uma Org, a gente é uma organização. Eu não queria que o Igor ficasse duas partidas sem jogar, duas rodadas, porque ele vai fazer mal pra ele. Mas, mano, tem coisas, tropa, que a gente faz não é pelo mal, é pelo bem, entendeu? É porque a pessoa, ela vai entender como que funcionam as organizações, como que funciona a estrutura. E pode ter certeza, o Igor, mano, desde quando ele chegou aqui, você pode perguntar pra ele. O quão a vida dele tá começando a mudar? A vida dele tá começando a mudar agora. Começando a mudar agora. É, fui a tripanidade! E aí o Frazão ficou curioso a respeito da situação do Igor X em questão. E ele resolveu averiguar a situação. Assim eu posso estar falando. Acompanhe agora. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Cara, eu fiquei curioso, tá? Vê aqui, ó. Igor... É esse aqui. Dois meses atrás? Pelo amor de Deus, dois meses atrás, cara. Dois meses atrás, cara. Vamos nesse aqui, dois meses. Quero ver o Igor jogando. Foi melhor, eu tinha visto esse cara aqui jogar uma vez, esse Igor. E é o seguinte. Falaram pra mim que ele tinha 90% de taxa de HS. Eu não sei se é verdade, tá? Mas assim, olhando ele jogar, ele dá capa pra caramba. Mas não chega a ser 90% de capa. Por quê? 90% de capa é... A cada 10 tiros que você dá, 9 tem que ser capa. Certo? Vamos ver ele jogar aqui, ó. Pelo menos, se quando ele der tiro, ele é muito capudo. Isso aí, ninguém tira o mérito do Igor. Ele é muito capudo. Mas assim, ele não dá 90% de capa, tá ligado? Eu já vi vezes que ele dá 4 tiros no cara, pega os 4 amarelo. Então aí já não é 90% de capa. É impossível, tá ligado? Eu acho que o Igor, se ele fosse ter mesmo assim de quantidade de capa, ele teria uns 70%, 60%, cara. Porque é impossível, família. Não dá, cara. 90% não dá, família. Não dá, família. Tipo assim, se fosse na prática, né? Você atirar, a cada 10 tiros, 9 ser capa. Não dá, tem alguma contabilidade por trás errada ou diferente do que a gente pode... Só derrubar com capa a conta? Eu não entendi. Como assim, Scrap? Bora ver ele jogar aqui, família. Olha lá. Um capa, dois... Nossa senhora. Dois capão, mano. Xabral. Ó, pegou um. Ó, tá vendo? Ó, errou um. Não vai, família. Ó, errou dois. Ó, errou três. Não vai, família. Ele é capudo pra caramba, mas não faz sentido o cálculo dos capa do Free Fire. É muito estranho, cara. Ó, ó, tá vendo? Ó, ó. Não vai, família. Não dá, não é. É, o cálculo é errado, cara. E nessa etapa aqui, rapaziada, o Frazão estava implicando com a taxa de HS do Igor X. Dizendo que estava errado, o Free Fire tem algum cálculo errado. Mas acredito que ele ainda não sabe em que o HS conta como você dá o último tiro na cabeça do inimigo. Quando você mata ele, literalmente, derruba, melhor dizendo. Ele vai saber isso daqui a pouco. O chat vai avisar ele. Preste atenção. Tô falando que o cálculo é errado, cara. Tá, com minha experiência, o que é que ele faz pra dar tanto cabo? Cara, ele não faz nada pra mim. Aqui, o que ele tá fazendo é normal, tá ligado? Não faz nada demais. Tá jogando certo, família, entendeu? Ó, ó, o segredo do Igor. Qual que é o segredo do Igor? O Igor, ele gira muito. Pouca gente sabe por que você tem que girar na hora de jogar Free Fire no computador. O Igor, ele gira muito. Ele dá um 360 várias vezes. E o 360 dele é muito perfeito, certo? É, por que tem que dar um 360? Porque, família, ó, vou explicar uma coisa pra vocês, cara. Quem quiser pode até clipar que vai dar bastante views, tá? É... Legal. Bem louco. Empolgante. É... Tá, eu tô jogando Free Fire no celular, certo? Eu tô jogando Free Fire no celular aqui agora. Quando eu jogo Free Fire no celular, a gente controla o jogo dando toques assim na tela, ó. Não é? A gente faz assim, ó. A gente não segura o dedo e fica controlando toda hora. Correto? Todo mundo concorda? Vai digitando correto. A gente vai jogando e vai fazendo assim, ó. Deixa eu ver aqui se tá... Acho que dá pra vocês verem aí, né? A gente vai jogando e vai fazendo assim, ó. Pra controlar a câmera do personagem, né? A gente vai girando assim, ó. Vai fazendo assim, né? Assim. É... Quando você ativa a mira, ela fica com o seu dedo lá pra sempre. Então, o seu dedo tá lá pra sempre, certo? Ele tá lá pra sempre. Entendeu? Então, o que acontece? É... No Free Fire tem um segredo. Se você, no celular mesmo, botar seu dedo na tela e segurar e ficar controlando, segurando, a câmera começa a acelerar. Tudo começa a ficar mais rápido. A sensibilidade fica mais alta. Certo? A sensibilidade fica bem mais alta mesmo. Por quê? É uma maneira do Free Fire tentar pegar os jogadores de emulador e dificultar eles, pra eles não terem uma única sensibilidade. Porém, isso tem um erro. Isso tem um erro, tá? Qual que é o erro? Quando você gira demais, quando você dá muito 360, chega uma hora que a sensibilidade fica no nível maior de todos. Certo? Então, o que é que esses caras que nem o Eagle faz? Eles jogam a sensibilidade lá embaixo, pra poder girar 360 toda hora e ter a sensibilidade perfeita pra cima e pros lados. E eu confesso que até eu fiquei um pouco confuso em cima disso. Só que ele vai explicar com mais detalhes no decorrer do vídeo. Então, presta bem atenção e bora lá. Sem estar alterando a sensibilidade. Foi difícil de entender pra vocês. Foi difícil. Mas eu vou provar pra vocês agora o que eu tô falando dos 360, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, presta atenção, ó. Calmou. Calma aí. Ó, 360. Deu pra perceber? Eu vou mostrar em câmera lenta pra vocês, tá? Uma hora, 14h29. Vou mostrar mais uma vez pra vocês, ó. Vou botar em câmera lenta, tá? Tá, ó, ó. É aqui, ó. Vou botar em câmera lenta, tá? Eita. Me perdi ali uma hora, 14h29. Vou botar em câmera lenta pra vocês verem, ó. Ó lá ele corre. Tá? Ó. Câmera lenta pra vocês verem, ó. Deixa eu tirar o áudio pra ficar tudo bugado. Presta atenção, tá? Ele vai dar um 360. Presta atenção, tá? Porque é muito rápido. Não dá dependendo de vocês verem. Vai ser agora, ó. Presta atenção, tá? Ó lá. Ó. Já girou, viu? É muito rápido. Não dá pra vocês perceber. É muito rápido, família. Ó. Vou tentar voltar mais uma vez, tá? Presta atenção. Tem que ter bastante foco, tá? Esse 360, ele serve pra você deixar a mira perfeita. Presta atenção, tá, família? Que é muito rápido, cara. É muito, muito rápido. Então, vocês tem que ter o olho biônico, tá? Tem que adiantar aqui. 14, 29. Ó. Presta atenção, tá? Presta atenção, ó. Presta atenção. Não é agora. Quando ele virar... Agora. Presta atenção. Presta atenção. 360, ó. Vai girar, ó. Presta atenção. Viu? Viu que ele girou a câmera? Só que é muito rápido a ponto que vocês não percebem, cara. Mas por quê? Porque aí ele tem acessibilidade perfeita. Ela não altera mais. Entendeu? Ele joga acessibilidade lá pra baixo. E fica dando 360 toda hora. Pra ter a acessibilidade mais alta possível. Então é aí que são os capas, cara. É um segredo muito simples, tá? Segredo que os caras do emulador não contam muito. Ó. Daqui a pouco ele dá mais 360. Vou até aumentar o volume aqui, ó. Ó. Ele já tá... Ele deu aquele 360. Tá com a acessibilidade perfeita. Então o capa vai sair fino, fi. Ó. Ele vai dar dois capão. Ó. Saiu o primeiro. Saiu o segundo. É muito fácil, cara. Não tem erro. Ó. Desativar o mouse, ele já tem que dar 360 de novo. Dei capa nele aí. Ó. 360 de novo. Tá. Acabou de dar mais um. Tá. Tá longe. Vamos lá. Ó. Já deu outro de novo. Outro de novo. Não dá não. Vai tomar. Não dá não. É, 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 é. Ó, cara salvando aqui, gato. Salva, tá aqui, ó. É outro, quase aí. Tá retindo não, velho. Já deu outro agora. Tá retindo não, velho. Outro de novo. Toda hora é 360, cara. Ó, de novo. Tem ou não, fi? Ó, de novo. Família, dá pra ver sim ou não? Comenta aí. De novo. E aí, tropa. Será que isso aí é realmente fácil como o Frazão diz? Bem, eu não sei. Comenta aí vocês. Só que tem muito mais assunto. Então, bora lá pro vídeo. Na prática, não. Na prática, ele não consegue. Ele é capudo pra caramba. Não, não tô desmerecendo ele. Ele dá muito capa. Mas 90% não chega, fi. É, não dá, fi. Ó, acertou um. Brabo. Ó, já não acertou. Tá vendo? Ó. 90% capa. Na prática. Seria assim. 9 tiro é capa. E 1 tiro não é capa. 90%. Você deu 10 tiro. 9 é capa. 1 não é. 90% capa. Ele deu o primeiro capa ali no cara. Atirou ali no outro cara. 2 tiros. Já não foi mais capa. Certo? Então, vamos ver. De novo. Ó. Não foi capa de novo. Ó, ó. Agora foi capa. Entendeu? Então, tipo, 90% é impossível, família. Não dá. Ah, só conta o último tiro que mata o personagem. Ah, agora tá explicado. Ah, não é o último tiro pra matar. É o último tiro que derruba. Ah. Então. Ah, família. Então, agora vocês me explicaram, cara. Agora vocês me explicaram, família. E só depois que o Flazão conseguiu compreender como funciona esse sistema de capa, ele fala sobre o 360 que o Igor dá. Ainda diz que é perfeito e ainda fala algo mais. É o que você vai ver agora nesse vídeo. Preste bem atenção. Cara, o 360 do Igor é exatamente perfeito, cara. Ele com certeza botou ali um botão pra apertar, pra dar o 360. Perfeito, cara. Se ele realmente consegue fazer isso aí na mão, cara, é... Não sei, hein, cara. Vamos ver, vamos ver. Vamos tentar ver se o 360 dele, que ele dá. Se sai sempre no mesmo lugar. Vamos ver. A impressão que dá, cara, é que sai no mesmo lugar, tá ligado? Ele vai dar um 360 aqui, família. Deixa eu botar no 25. Ó, vamos ver. Se parar exatamente no mesmo lugar, não é manual, certo? Ele aperta um botão e já gira. Então, vamos ver. Ó, desativou o mouse. Quando ele ativar, ele fala o 360. Vamos ver. Ó, ó, tá fazendo 360. 360, ó. Ó, ó, ó. No mesmo lugar. Tô falando pra vocês. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Pera aí, vamos voltar. Vocês me ajudam, tá? Vocês me ajudam, tá? A ver se realmente é o mesmo lugar, tá? Pode ser que eu esteja errado. Calma aí, calma aí. Pode ser que eu esteja errado. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ó, ó. Vai ser aqui. Calma aí. Calma. Ó, ó. Ó. Bugou ali. Foi ali quando bugou, ó. É no mesmo canto, cara. Ó, presta atenção, ó. Sai no mesmo canto, ó. Calma aí. Deixa ele mais pra frente. Ó, vamos ver, vamos ver. Calma aí, calma aí. É, 25. Presta atenção se ele girar e a mira vai parar no mesmo lugar, tá? Presta atenção, tá? Presta atenção se a mira parar no mesmo lugar. Não é manual que não dá, cara. Você girar e parar no mesmo canto manualmente. Nossa, você tem que ser uma lenda, hein? Vamos ver, vamos ver. Ó, travou ali. Deu uma bugadinha. Aí ele vai desativar a mira. Vai mostrar o mouse. Olha lá. O mouse vai aparecer ali na mira. Ó, ó. Apareceu lá o mouse. Tá vendo lá o mouse? Apareceu o mouse. Agora vamos focalizar se quando ele gira, a mira vai parar no mesmo lugar. Ele vai girar agora, tá? Quando ele ativar o mouse, a mira vai girar. E aí, tropa, até esse presente momento, o que é que vocês acharam do raciocínio do Frazão? Então se liga no que vem agora. Quando ele ativar e o mouse... Ó, preste atenção, família. Quando o mouse desaparecer, a boneca gira, certo? Se parar no mesmo lugar, não é manual. Vamos ver a mira, ó. Ó. Ó, desapareceu o mouse. Desapareceu o mouse. Ó lá. Começou a girar a boneca, ó. No mesmo canto. Não tem. Não tem como. É macro. Não tem como, fi. É macro, família. Ludovic! Ludovic! Fala pra mim. Fala pra mim se não é. Vocês querem... Ó, vocês querem de novo? Vocês querem ver de novo? Vou mostrar pra vocês de novo. Não, mas eu lembro que eu não quero treta com ninguém, pelo amor de Deus. Eu não quero treta com ninguém, família. Ave Maria, eu odia mais, cara. O cara joga muito o mérito dele, tá? Joga muito. Isso não muda nada. O cara é uma lenda. O cara mata todo mundo. É uma lenda. O cara é brabo. Não muda nada. Eu só tô mostrando pra vocês aqui a descoberta do século XX, né? Sei lá se é século XXI agora. Mas, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, cara, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos ver, tá? Foco total, família. Foco total. Certo. Vamos lá. Foco total agora. Mais uma vez, tá? Clipa macial, filho de uma égua. Vê só. Olha lá. É. Bugou, certo? Isso acontece com todo emulador. O joystick foi ali pro meinho da tela. Bugou. O que é que o Igor tem que fazer? Ele tem que desativar o mouse e ativar o mouse de novo. Certo? Pra que esse bug pare. Porque ali ele começou a controlar o personagem com o mouse. É um bug normal, certo? Um bug que acontece toda hora. Ó. O mouse do Igor vai aparecer ali na mira agora. Ó. Agora ele vai aparecer, ó. Pronto. Apareceu. Por quê? Ele desativou a mira. O joystick sumiu da tela, né? Que é pro bug sair, obviamente. Agora ele vai... Calma, família. Calma. Eu já vi o vídeo do Piozinho, ó. Ele vai ativar a mira, o mouse vai desaparecer e a boneca já vai girar. Então vamos ver se a mira vai parar exatamente no mesmo canto. Vamos ver, ó lá. Ó. Ativou o mouse. Acabou de ativar o mouse. O mouse sumiu. A boneca vai girar. Se a mira parar exatamente naquele mesmo lugar, é impossível. Não dá pra fazer. O cara tem que ser muito ninja, cara. Na moral, ó. Ó lá, ó. Girou. Ó. No mesmo canto. Tem que ser uma lenda, cara. Tem que ser muito mito, cara. Não tem condições, mano. O cara é uma lenda. Não tem condições. Tem que ser muito mito, família. Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá, família. Não dá. Ó, desativou. Ativou. Será que vai girar? Ó. Girou. Girou de novo. Girou de novo. Parou no mesmo canto. Ai, meu Jesus Cristo do céu. Parou no mesmo canto. O mouse vai aparecer, tá? O mouse vai aparecer. Calmou. Ele vai lutear não sei o que ali, ó. Ó, o mouse apareceu. Apareceu o mouse. Ó, é o mouse lá da mira. No meio da mira. Quando ele desaparecer, a boneca vai girar. Vamos ver se vai parar no mesmo canto. Vamos ver agora, tá? Olha lá. Ó, girou. Vai girar. A boneca vai girar, tá? Girou. Olha lá. Não dá, cara. Não vai, cara. Não dá, família. Não dá, família. Não, fi. Não dá, fi. Não dá, fi. Não dá, família. Frazão quer hype? Não. Pelo amor de Deus. Quero não. Não, esse tipo de hype não. Pelo amor de Deus. Tropa, e aí? O que é que vocês acham até o presente momento? É macro ou não é? O Frazão tá certo ou tá errado? Dá seu palpite aí no comentário porque ainda vai ter mais. Ó, desativou. Acho que ele vai... Não, ele não desativou, não. Ele apertou X, cara. Nesse momento, eu acho que a mira não desativa o boneco, não gira, tá ligado? Porque ele aperta X. Quando a gente aperta X, o mouse só aparece uma vez. É quando desativa e ativa, tá ligado? Mas, ó lá. Não, girou, girou. Girou. Ainda girou. Foi pro mesmo canto. Mas ele é muito... Ele é muito, muito mala, mano. Pô, família. Se der treta, não tem pra quê, cara. Não posso fazer nada, cara. Vocês viram com o seu zóio, né? Aí cada um tira uma conclusão, cara. Ó. Ativou, desativou. Vamos ver. Ó, girou, ó. Girou, ó. Ai, Jesus. É, família. Fica a dica de vocês. O que é que vocês acham, né? E depois disso tudo, o Frazão, ele mesmo, se contradiz. E ele disse que não pode estar acusando o Ingo X assim. Depois de ter falado isso tudo. Acompanha agora. Eu falei, eu retiro o que eu disse, cara. Eu não posso acusar o cara, né? Eu falei, eu retiro. Eu até retiro o que eu falei, cara. Eu não posso acusar o cara. Infelizmente. Eu não tô na casa do cara. Eu não tô vendo o cara jogar. Eu não tô vendo os programas do cara. Eu não posso fazer isso, né, cara? Mas... O cara é uma lenda. Deixa eu ver mais uma vez, mano. Calma aí. Vamos ver, ó. Girou. Ai, Jesus Cristo. O erro dele foi ter deixado o mouse aparecer, mano. Vacilou, Feio. De novo. Girou. Um pouco pra esquerda. Não, foi jogou pra direita. É brabo, né? Não, é verdade, família. Eu retiro o que eu falei, cara. Não posso acusar ninguém de macro, cara. O que eu falei aí foi... Total responsabilidade minha. Eu estou errado, tá? Quem tripar, Joga essa parte aí, família. Eu tô errado. Não posso chamar ninguém de macro, não. Tá errado. Quero treta com ninguém, jamais, cara. Fui errado, fui errado. Tô errado pra caramba. Muito errado mesmo. Não posso chamar ninguém de macro. Ó, bugou. Fui ali um pouco até pra lutear. Normal. Girou. Não posso chamar ninguém de macro, não, família. É porque eu não tô lá na mão do cara, né? Mete o louco, não. Mete o louco, não tem nada a perder, cara. Aliás, tenho. Os caras vão me hatear pra caramba. Então é isso aí, família. Tamo junto, é nó. Eu vou dormir, cara. Tô cansado, cara. E aí, tropa. O que é que vocês acharam sobre isso? Ele usou macro ou não? Frazão tá certo ou tá errado? Igor X usa macro ou não? Comenta aí agora mesmo, de uma vez por todas. E é isso aí. Forte abraço. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Eu conto com você. E falou.